Fala galera, aqui é o Vê, e nesse vídeo eu vou te ensinar como ficar com aquela garota do seu trabalho. Isso mesmo, vou te ensinar a conquistar a sua colega de trabalho da maneira correta. Ô, que isso rapaz? E esse vídeo não vai ter enrolação, mas antes eu preciso te dar um recado muito importante. Fica nesse vídeo até o final, porque essas dicas são complementares. Uma complementa a outra. Não precisa botar essa página, são complementares. E no final do vídeo eu vou te contar algumas histórias de como eu consegui conquistar algumas garotas que trabalhavam comigo. Então, antes de começar, eu quero que vocês saibam que essas dicas aqui são dicas reais, galera. Funciona realmente, tá? Não é besteirinha que você vai ler num site pra meninas, coisas do tipo Ah, seja você mesmo, trate ela bem. Porque isso a gente sabe que não funciona. O que eu vou te mandar aqui é o papo reto. Mas antes de começar, o recado e o aviso mais importante é o seguinte. Cara, primeiro o seu trabalho. Não vai tentar ficar com a garota do seu trabalho, sendo que você não é uma pessoa muito experiente nessas dicas que eu vou dar aqui pra você. Dicas como calibragem, dicas como conversa. Porque se você não for experiente na sedução, cara, você vai acabar provavelmente mandando mal. E cara, isso vai prejudicar a sua imagem na sua profissão. Aí depois você vai me mandar uma mensagem lá do tipo Ah, você mandou eu fazer isso e eu fui demitido. Cara, não seja um idiota. Você precisa saber fazer da maneira correta tudo que eu vou ensinar pra vocês. Beleza? Então bora. Vamos nessa! Primeira dica que eu quero te dar pra você conquistar a garota do seu ambiente de trabalho é você ser sociável com todas as pessoas do seu ambiente de trabalho. Isso mesmo. Se você for aquele cara que só conversa e que só é simpático com uma determinada garota isso vai ser uma situação constrangedora pra ela porque você é o tipo de pessoa que não interage com ninguém só interage com ela e vai ficar claro que o seu interesse é meramente ficar com a garota ou conquistar a garota. A partir do momento que você interage com todas as pessoas cara, as pessoas não vão te olhar como um estranhozão que tá dando em cima só de uma garota. Você vai ser o cara de gente boa com todo mundo. Então essa é a primeira dica pra você conquistar alguma garota do seu trabalho. É ser sociável com todos, conversar com todos, interagir com todos porque afinal é isso que faz com que as pessoas te vejam como uma pessoa interessante. E se tem uma coisa que prejudica muito a imagem de um cara num ambiente desses ambientes sociais pequenos como por exemplo um trabalho, uma escola, uma faculdade, uma academia é quando o cara tem esse comportamento estranho de falar apenas com as pessoas que ele tá interessado. Ao invés de cumprimentar a todos, de conversar com todos e ser simpático com todos o cara só tem olhos pra os alvos dele. Vai pegar um salgadinhozinho, tá, mandando e-mailzinho aí. Pô e aí, tu é nova aqui né? Isso aí cara, você acaba sendo considerado aquele cara que deixa as garotas constrangidas, que não sabe como se comportar direito e acaba cara, que elas se comunicam entre si e acabam prejudicando a sua imagem. Então evitem esse erro e sejam sociáveis com todo mundo num ambiente de trabalho. Segunda dica. Galera, o ambiente de trabalho não é um ambiente próprio pra você fazer isso. Então algumas estratégias da sedução que eu ensino em alguns outros vídeos, como por exemplo, você tem que ser físico, você tem que tocar na garota, você tem que manter um contato visual forte. Essas dicas não são tão válidas no ambiente de trabalho, porque afinal o ambiente de trabalho não é um lugar pra você flertar dessa forma. Eu considero que o ambiente de trabalho é um lugar onde você vai pegar os contatos das garotas pra depois você tentar que vai ser uma coisa relacionada à terceira dica, como eu disse, as dicas são complementares. Então algumas estratégias de sedução, como por exemplo, fisicalidade, contato visual forte e fixo, não funcionam aqui. Aqui vocês não tem que ter medo da friendzone, você tem que ser amigo da garota, mas não aquele amigo que tá sempre disponível pra resolver qualquer problema, qualquer situação da garota. Você tem que conhecê-la, tá? Você tem que ser colegas e da mesma forma você tem que ter intimidade pra conversar com ela quando você quer, pra você se trocar em telefone, pra vocês marcarem de repente alguma coisa pra fazer fora da empresa, porque afinal é isso que funciona. E isso tá diretamente relacionado com a dica número 3. Talvez essa seja uma das dicas mais importantes, a dica número 3 é só dê em cima das garotas em eventos sociais. O que eu quero dizer com isso? Galera, como eu disse, ambiente de trabalho não é um ambiente pra você dar em cima das garotas, pode causar um constrangimento, tanto pra você quanto pra ela, pode dar problemas pra vocês no trabalho e eu não quero que ninguém seja demitido porque ouviu a voz do seu coração e decidiu se encantar pela donzela. Então, cara, dê em cima das garotas apenas em ambientes sociais. Quando vocês forem num happy hour, conversa com a garota de maneira mais próxima, daí você pode exercer a sua sedução, mas espera que eu tenha mais uma dica, dica 4. Então, assim, não dê em cima das garotas de forma nenhuma no ambiente e nas dependências do trabalho, tá? Dê em cima dela no ambiente de happy hour, num churrasco de final do ano da festa, ou convide ela durante o expediente pra vocês se encontrarem depois, ou de repente vocês conversam durante um café, alguma coisa do tipo, porque, cara, fica muito melhor. E um detalhe muito importante é justamente porque as garotas, elas geralmente não querem misturar as coisas. Então, quando você tá num ambiente social, um ambiente fora do seu trabalho, aí fica mais fácil, elas abaixam um pouco os escudos, entendeu? Então, é muito importante que você tenha isso em mente pra não cometer esse erro. E agora vamos pra dica número 4. A dica número 4 é justamente como deve ser o seu comportamento nesses eventos sociais. Quando você, por exemplo, tá num happy hour da empresa, tá? E você quer dar em cima daquela garota que você tá afim. A minha recomendação é, converse com todos da mesma forma e conforme você for conversando somente com uma garota, com o seu alvo, você tenta ali criar uma situação onde só você e ela conversem, entendeu? De repente convida ela pra ir buscar uma bebida onde não esteja na frente das outras pessoas. De repente você pode já brincar com alguma situação do tipo, ah, vamos fazer alguma coisa depois daqui, o que você acha e tal. Ou então você pode dar um elogio pra ela do tipo, poxa, gostei tanto da sua companhia, o que você acha da gente fazer alguma coisa outro dia só eu e você, sabe? Porque daí você já vai tá criando uma situação de um encontro, sabe? Uma situação onde você tá sozinho com ela, né? Porque o que que, qual é o maior problema de você ficar com garotas no ambiente do trabalho? É porque as outras pessoas vão falar, as outras pessoas vão comentar e às vezes a garota pode se sentir desconfortável com isso. Então, se você aproveitar os ambientes sociais, não pra ficar com a garota, mas pra dar um pouco em cima dela, pra demonstrar o seu interesse e pra tentar marcar um encontro pro outro dia, é muito melhor e muito mais fácil que isso aconteça, entendeu? Então, lá no ambiente de um evento social desse, de um happy hour, você conversa com ela e você demonstra o seu interesse. Agora é o momento de demonstrar interesse. Mas não necessariamente é o momento de você ficar com ela. Talvez a situação de você ficar com ela seja através de uma carona que você vai deixar ela em casa, através de um cineminha que você combinou com ela, ou até mesmo se vocês forem os últimos a ficarem no happy hour lá, tomando uma cervejinha, conversando sobre diversas coisas. E aí quando vocês viram, ó, que mágico! Só nós dois sobramos aqui. Aí é o momento de você ser mais incisivo e tentar ficar com ela. Agora eu vou contar pra vocês, como eu prometi, algumas histórias de garotas que eu fiquei no ambiente de trabalho. Tem uma garota que eu fiquei no ambiente de trabalho na época que eu trabalhava no telemarketing, que foi justamente assim, era uma garota que namorava, e aí na época ela tinha terminado o namoro, ela tava bem triste, e a gente combinou de ir numa festa, e nessa festa eu fui e dei em cima dela. Bem básico, né? Só que durante o ambiente de trabalho eu conhecia ela, eu tinha o telefone dela, eu conversava com ela normal, era uma pessoa gente boa como eu era com todos os meus colegas. Como eu expliquei pra vocês na primeira dica de ser sociável com todo mundo. E aí, essa proximidade, essa situação de eu ser sociável e ser gente boa com todo mundo, fez com que eu criasse a situação de convidar o pessoal que trabalhava comigo pra ir numa festa. E consequentemente ela aceitou, algumas outras pessoas aceitaram e a gente foi. Depois, quando eu tava nessa festa, eu comecei a dar em cima dela, como eu falei pra vocês, dar em cima das garotas nos eventos sociais. Mesma coisa que aconteceu, comecei a dar em cima dela no evento, ela percebeu, e aí depois eu levei ela pra um restaurante e a gente acabou ficando. Então, galera, foi justamente como eu expliquei pra vocês aqui na estratégia. Outra situação que eu lembro de ficar com garotas do meu trabalho, mas fiquei com garotas do meu trabalho que não eram minhas colegas. Vou explicar pra vocês. Teve uma época da minha vida que eu trabalhei numa praia chamada Guarda do Imbaú. É uma praia onde eu trabalhava numa lanchonete fazendo sucos, fazendo açaí, servindo calzone. E era uma época muito legal porque eu surfava bastante, gostava bastante. E, cara, eu tinha um contato direto com o público que eu atendia. E uma das características que eu lembro de executar muito bem era a da comunicação. Conversava com as garotas, né? Por exemplo, uma garota ia lá comprar um suco ou um açaí, eu perguntava, nossa, oi, tudo bem? E aí? Tá aproveitando a praia? De onde você é? Você é daqui mesmo? Você tá de férias? Você tá morando aqui? E aí eu começava a trocar uma ideia com a garota, mas sempre com muito respeito, afinal eu tava trabalhando, certo? E aí, se eu percebesse que tinha uma abertura maior, eu perguntava, e aí, vai ficar até a noite aí? Porque a noite eu não estaria trabalhando. Então, de repente, eu marcava de sair com a garota à noite, ou de tomar uma cervejinha com a garota, ou de passear na praia, enfim. Eu fiquei com várias garotas nessa época da minha vida. Por quê? Porque eu trabalhava, durante o trabalho eu pegava uns contatinhos, e aí depois eu dava em cima delas quando eu não estava mais trabalhando. Ou seja, quando a gente tava fora do expediente, eu aproveitava, pegava o contato das garotas e conseguia bons resultados. Entendeu? Então é basicamente o que eu expliquei pra vocês. Ambiente de trabalho não é um ambiente próprio pra você dar em cima das garotas. Mas é um ambiente pra você pegar uns contatinhos, pra você fazer a paradinha da maneira correta, e com certeza aí você vai ter resultados. Afinal, você vai ampliar o seu círculo social. E tudo que eu expliquei pra vocês aqui, galera, não necessariamente é apenas pra o ambiente do trabalho. Serve pra escola, serve pra faculdade, serve pra academia, serve pra qualquer curso que você faça. Os ambientes sociais onde as pessoas se conhecem, frequentam diariamente, se veem todos os dias, uma conhece a outra, mas, se você souber algumas dicas de sociabilidade, de comportamento e de comunicação, você facilmente pode transformar esse coleguismo, essa intimidade apenas de amigos, em algo muito maior. E é isso que eu falo basicamente no meu treinamento Aluno Alfa. Tem muita gente que pergunta, ah, o Aluno Alfa serve só pra escola? Não, galera, serve pra faculdade, serve pra academia, serve pra cidade pequena, pra ambiente de trabalho, pra qualquer ambiente social onde as pessoas se conhecem, né? E você precisa de um empurrãozinho pra interagir muito melhor com elas. O Aluno Alfa 2.0 tem mais de 150 vídeos que podem te ajudar a melhorar o seu desempenho social nesses ambientes fechados. Vai fazer com que você conheça mais pessoas pra que você se torne mais popular. E, cara, consequentemente, você vai ficar com mais garotos. É garantido. Esse curso tem 99% de aprovação e quem fez não se arrepende. Então, se você quiser, dá uma olhada no link na descrição que eu tenho certeza que essas dicas podem te ajudar bastante. Beleza? Então é isso, galera. Tamo junto e que a Força do V esteja com vocês. Tchau. Tchau.